Boa tarde, internauta, ligado nas nossas redes sociais. O jornal Bande Minas de hoje mostra a situação da delegacia de plantão de Ribeirão das Neves. Sucateada e abandonada, a unidade não tem nem telefone. E a Universidade Federal de Ouro Preto também investigará a morte do estudante de Química Industrial, Pedro Vieira. A chuva de granizo que assustou os moradores de Patos de Minas. O Bande Minas começa às 6h50 da noite. Te espero lá.